Vamos gente, já vai começar o final de paraíso. Já estamos indo, amor. Por que você me chamou assim? Sem dar, eu não sei, porque eu gostei de falar assim. Anaís. Tá bom, eu vou ligar a televisão. Vamos ver paraíso final. Vamos ver. Galera, começou a pôr viver. Começou, começou. Davi, para de mastigar pipoca. Ah, desculpa. Mãe, pega a coca. Gente, os homens. Caraca, é massa. Quantas pessoas para eles fazerem. Eu vou segurar eles para vocês. Vem logo, Rezende. Ah, tá bom. Se cuida, cara. Venham para mim. Mano, massa. Muito massa. É claro, né, Gumball? É Hollywood. Caraca, você não ama. Caraca, olha os dentes dele. É mesmo. Caraca, olha os dentes dele. Ai, vai, Ítaro. Isso aqui deve ser um portal. Caraca. Nossa, eu gosto do Ítaro. Eu gosto do Ítaro. Ai, eu gosto do Luiz. Tipo, não faz nenhum sentido, Davi. Cadê o portal de volta? Eu não peguei. Vai, Luiz. Vai, Luiz. Nossa, Luiz, foi uma boboa. Eu estou no Rezende. Vai, Luiz. É, Luiz, vai. Rezende, levanta. Vai, Rezende. Levanta logo. Caraca. Nossa. Rezende. Agora é sua vez. Caraca, levanta. Olha, Piggy Berta. Vai Rezende. Agora você vai ver. É, eu sei que eu vi a voz do... Do Herobrine. Sabe o que eu... Da... Uhum. Olha o plano. Tá no sério. Agora veio o Travão. O que é o Travão? Eu não sei. É, eu vou treinar. É, eu vou treinar. Caraca. Uou. Essa não foi. É, eu vou treinar. Não. Nossa, que massa, hein. É verdade. Vamos, meu pai. Rezende, agora é tua chance. Vai, Rezende. Ah, nossa. O, nossa.